Fala galera, beleza? Estamos aqui com o nosso oitavo vídeo da nossa série de automação para Windows com AutoHot Key. Nesse vídeo a gente vai abordar aqui função. O que são funções? Como elas funcionam? A gente vai estar utilizando bastante funções em nossas automações. Então eu não vou dar uma explicação teórica, eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível. Então, o que é uma função? Eu vou dar o seguinte exemplo. Suponha que você tenha dois amigos, João e Maria. E de repente você liga constantemente para eles. Porém você não tem salvo o número nem de João nem de Maria no seu celular. Você só tem o número anotado em um papel. E todo dia quando você precisar ligar o pujão para Maria, você tem que ir lá, digitar o número, por exemplo, do João. E apertar para ligar. Não faz muito sentido. Todo dia você está utilizando o número do João, precisar ligar para ele e ter que ficar digitando. Então o que você faz para o João e para Maria? Você pega esse número, adiciona João e vincula esse número para o João, o número da Maria, para a Maria. Então toda vez que você quer ligar para um deles, você só vai na sua lista de contatos, você clica no João e já liga para ele. Você não precisa decorar o número dele, você não precisa estar digitando esse número. Então basicamente o que uma função faz é isso. Ela vai te poupar de repetir uma determinada ação dessa forma. Então eu vou dar um exemplo prático. Como a gente cria uma função, a gente pode dar o nome da nossa função que a gente quiser. Ou um nome que faz mais sentido. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou criar uma função chamada mostrar mensagem. Vamos colocar aqui dois parênteses, não vamos digitar nada aqui dentro, nenhum parâmetro aqui dentro. Vamos colocar aqui conchetes. Aqui vai ser o que a gente vai passar para a função, já vou fechar ela aqui. Então basicamente a gente vai utilizar isso aqui, imagine aqui como o contato do João. Então a gente quer chamar aqui toda vez, a gente não vai precisar toda vez estar digitando a mesma coisa. Então, por exemplo, vou colocar dentro dessa função aqui. Antes eu vou... isso, eu vou colocar aqui dentro dessa função um message box. Olá. Vou executar e não vai acontecer nada, porque para uma função funcionar, a gente tem que chamar ela. Então no exemplo do João, tem os contatos lá, está o contato do João. Por enquanto eu não apertar para ligar, para ele não acontece nada. Como a gente chama essa função, a gente vai digitar o nome dela, mostrar mensagem, abrir e fecha parênteses. E quando a gente executar, a gente tem aqui o Olá. Dessa forma, toda vez que a gente quiser exibir a mensagem Olá, vou exibir a mensagem Olá duas vezes. Eu só chamo a função, não preciso estar repetindo isso aqui. Porém, dessa forma, a gente não vê nenhuma vantagem. E se eu quiser, por exemplo, mostrar uma mensagem e eu quiser passar o que eu quero exibir, em vez de toda vez exibir Olá. O que a gente faz? Vamos supor, eu quero exibir aqui a mensagem... É... João. O João. E ao invés de a gente exibir Olá, já que a gente quer exibir o João, o que a gente vai fazer? A gente vai especificar aqui que a nossa função tem um parâmetro. E esse parâmetro a gente vai dar o nome que a gente quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nome. Então, essa função, ela espera receber um parâmetro. Esse parâmetro deu o nome de nome. Tudo que a gente digitar aqui vai ser como parâmetro do... Vai estar vinculado, vai ser esse parâmetro aqui, nome. Então, dessa forma, o que a gente quer exibir aqui na mensagem é o nome que a gente passar aqui para a função. Então, a gente passou o nome da função. Quando a gente executar, ele vai pegar essa variável nome, que é... Variável não, esse parâmetro nome, que é praticamente uma variável nesse momento. E vai exibir aqui o que a gente passou aqui na função. Dessa forma, quando a gente executar, a gente vai ter aqui mensagem João. E se a gente quiser, por exemplo, a gente pode utilizar quantas vezes a gente quiser. João, Maria. Então, a gente passa os valores. Qual a vantagem disso? Você pode estar, por exemplo, criando uma função. Quando você quer editar uma mensagem, só a palavra mensagem. Isso aqui é diminuir aqui. Então, toda vez que você quiser exibir alguma mensagem, você só vai colocar MSG e o valor que você quer exibir da mensagem. Simples. Dessa forma, a gente também pode, por exemplo, criar uma função somar. A gente vai passar como parâmetro A e B. Nomes aleatórios. E o que a gente vai fazer? Uma mensagem. Vou colocar aqui já porcentagem antes. Para tudo que eu digitar aqui ser uma variável, a gente quer fazer a soma do A mais B do valor que a gente passar. Então, a gente tem duas funções. Vou chamar o somar e vou passar dois valores. Vou passar 5 e 5. Certo? Executei. Me trouxe aqui o 10. A gente também pode, por exemplo, ao invés disso, de colocar uma message box, a gente coloca que essa função a gente quer retornar aqui o A mais o B. Porém, se a gente executar 5 e 5, não acontece nada. A gente pode colocar uma message box. E a gente vai exibir o retorno dela, dessa função que é A mais B, 5 mais 5. Dessa forma, a gente tem aqui o 10. Com isso, vocês podem estar criando a quantidade de funções que você quiser. Vocês criam todas as funções. Depois, vocês só utilizam no código. Vocês podem estar deixando essas funções lá no final do código. E vocês vão executando aqui. Vocês podem estar colocando aqui, por exemplo, no comentário aqui. Funções. As funções ficam embaixo e você utiliza aqui e só chama as funções. Certo, galera? O vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou sugestões também. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Fui.